Pois não? Oi, tudo bem? Pois não? É só uma dúvida, eu tô com uma multa aqui no meu carro e eu queria saber quem foi que cometeu essa multa. Ó, como eu tô vendo aqui, não tem como saber quem fez a multa porque é multa de radar. Mas como assim? Não tem como saber quem que fez a multa? Mas é no meu carro mesmo, né? Na BMW, uma BMW azul do youtuber? Eu sou youtuber. Ah, tá bom, eu não perguntei, mas tudo bem. É mesmo, uma BMW M2. E é bomba aqui, hein? Mas assim, só uma dúvida, não tem como saber pela foto, não tem como buscar quem que é a pessoa que tá dentro do carro? Ó, eu tô vendo aqui, é um tal de Renato Cupim Garcia. Eu não acredito, eu não acredito. E aí, rapaziada, beleza? Só ir na piorinha e tô aqui hoje com o meu cunhado. Tá legal, droga. Ó, eu fiz uma brincadeira no começo do vídeo aqui, mas eu fui notificado com uma multa na minha BMW M2. Eu vou passar todos os dados, eu vou com calma agora. Eu quero ver. É, eu vou explicar com calma e vocês vão entender. Bom, ó, pra começo de história eu borrei algumas partes aqui em Renavan e tal, o chassi do carro, porque não vai importar muito nesse vídeo aqui. Mas eu acabei de consultar, tô fazendo esse vídeo no dia 6, 3 horas da tarde. Consultei que meu carro, ó, a BMW M2 Competition, levou uma multa, que aqui consta uma multa imposta no valor de 104 reais. Já com desconto, porque o valor dela real é 130, vocês vão entender o porquê. E aqui tá um outro papel, que eu imprimi direto do site também do Detran Paraná, eu risquei umas coisas que são importantes aqui. Que no dia 8 do 4 de 2022, que meu carro levou uma multa de transitar com a velocidade superior máxima permitida até 20%, que é da Prefeitura Municipal de Londrina, de radar. Nessa data aqui, no dia 8 do 4, uma hora da manhã, nessa rua aqui que fica próximo ao autódromo de Londrina, no valor de 130 reais. Uma da manhã? Uma da manhã. É suspeito, é coisa de suspeito. Muito suspeito. Até porque eu não costumo andar com o meu carro nessas datas aqui, nessas horas. Na verdade, você não costuma nem andar com o seu carro, né, Renan? Isso, ainda mais uma hora da manhã, lá pro lado, ó, a gente mora num lado de Londrina. Essa avenida, Henrique Mançana, é do outro lado, que é lá no lado do... Do autódromo. Do autódromo de Londrina. Do norte, do norte de Londrina. E eu quero saber quem que foi, eu até sei quem que foi. Eu tenho certeza, gente. Porque a única pessoa que pega a minha BMW sem pedir pra mim, que eu já dei permissão e tudo mais, não tem problema nenhum, é o Renato. Mas, na verdade, qualquer pessoa que de casa pode pegar o carro, pode andar normal. Mas a gente sempre chega e fala, não, ó, tô pegando, pode ser? Só pra avisar, tá ligado? Sempre o aviso. Só que o Renato já falou, ô, eu posso pegar o seu carro sem precisar avisar, às vezes eu vou buscar alguém, às vezes eu vou na academia com a sua moto, pode pegar sem precisar avisar. Eu falei, ô, o que é meu é seu. Usa, usa, né, tá entre família, né, Gui? Você já convenceu o cunhadão a aproximar a família, né? Eu falei, pode usar, mano, vai, fica à vontade e acontece essas coisas. Não tem problema nenhum, só que vamos apavorar ele, vamos ali. Vamos, vamos, vamos. E a boa, vamos ter baratinho também, né, 100 reais, quantos pontos, 3 pontos, né? Eu não sei quantos pontos que é, mas, assim, pelo valor que tá as multas de hoje em dia, essa aqui até que não é tanto. Isso. Renato, oi de casa. Ô, senhora Stale. Oi, tudo bem? Renato, tá por aí ou não? Não. Tá colocando umas... É, colocando aqui um negócio de gelada. Renato, tá aqui. Vamos pegar ele no pulo, viu? Aqui, ó, mais um, ó, que tá na aviação, que tá desistindo. Ó, o Léo, ó. Quebrou foi tudo as coisas dele, mas esse é o assunto do vídeo, né, não é o assunto de hoje. Hoje eu quero ver se é o Renato, hein, porque, ó, eu acho que ele tava andando fazendo coisa errada com o meu carro. Eu acho que ele tava indo buscar alguém. Vamos ver se é isso. Renato? Olha, meus amigos, todo mundo toma café, né? Qual que é o plano? Um plano bom, né, Renato? É, eu quero conversar com uma pessoa aqui, né? Comigo? É? Não, não, o que tu tá se falando? O que eu já falei sobre o meu BMW pra você? Que você pode pegar a hora que você quiser. E que você furou o meu. Ah, mas todo mundo usa, né? Não, o que é que todo mundo pede, nunca usei. Pega e pega. Não, o problema não tem problema. Não, o Léo sai direto pra ir buscar a gata com você. Léo, com o meu carro, Léo? Nunca. Nunca peguei seu carro, a única vez que eu andei foi que ele deixou com o droga. O Renato, ele gosta de andar com o cara aqui, porque ele gostou de andar, né? Fala, fala bem, não é? Gostou de andar? Não, é bom, mas eu não ando, né, mano? Nossa, eu podia pegar seu carro pra andar ainda, agora fiquei com vontade mesmo. É? Eu só não peguei porque tá com pneu furado. Não, agora tá com pneu zero agora. A pneu história deu pneu pra você, né? Aham, arrumou tudo certinho. É, mas eu quero andar. Por um caso, assim, lá pro mês 4, uma hora da manhã. No cincão. Lá pra quem lado. Aham, arrumou. Aham, arrumou. Ei, você, você. Você levou uma multa, meu caro. Aham, arrumou. A gente ia ver a rua. Rua Henrique Mançana, a rua do Otório. Aham, arrumou. Aham, arrumou. Ah, eu vou falar pra você, viu? Aham, arrumou. Não, arrumou. Não, arrumou. Tem foto? Não tem foto. É só, só pegou a placa. Tem provas, então, né? Ai, meu Deus. Não, mas não é que não tem provas. A gente tem que ter um bom senso e tem que ter caráter, né? Por isso que eu tava jogando lá com o meu amigo que eu busquei a Nath, eu nem busquei. É. Não. Você vai pra ele ir começando pra buscar a Nath? Que? Não, não. Não, por quê? Não vai? No meu carro? No Richard Churchill. No Richard Churchill? Noooossssss. E aí, Renato? Quanto que deu a multa? Ah, é R$130. Não vai demorar nada. Mano, não sei de nada. Iota, mano, foi um dia depois do meu aniversário. Sete do quatro. Ai, tu tava comemorando. É. Foi comemorando a sua palhada? Foi no meu aniversário, praticamente. Foi virado já. Nunca. Tipo assim, você saiu no seu aniversário meia-noite daqui, foi buscar uma da manhã, voltou... É. É. Ah, então você fez uma festinha esconde? Não, tô brincando. Não fiz, mano. Não sei de nada disso. Porque, mano, no meu aniversário eu tava na Colômbia. Quê? Tá na minha... Não se lembra ainda com o meu rumo hotel? Não. Parabéns, não lembro. Não, não, não. Não lembro, não. Não lembro, não. Agora você brincou. Não vem querer me confundir, não. Que eu não lembro dessa festa. Não, não tem problema, tá? Fazendo esse vidinho aqui. Não tem problema. Fazendo esse vidinho aqui, eu vou pagar, tá bom? Mano, não sei de nada disso. Não, seja sério, seja sério, cara. Cara, nessa data? É. Um dia depois... Mas o que eu ia tá fazendo lá em Silcão, mano? O que você ia tá fazendo lá pro lado do Senhor do Norte? No autódromo! Na rua do autódromo? Uma hora da manhã? Putz, mano. Na pista, né? Entrando no autódromo. Tá, tudo bem. Tá escurinho. Tem que chegar cedo lá no autódromo, pra andar primeiro. Ah, entendi. Eu não vim com ninguém lá de perto, mano. Ah, eu quero que eu covalo aqui. Ah, você tava indo com bacana sair. Eu de idade. Ah, você comprometeu a pessoa também, né? Bacana sair, fala. Bacana sair. É. Ó, não dá pra confundir, porque eu achei... Eu pensei assim, mano, será que é uma hora da tarde? Pera aí, calma aí. Pera aí, vamos lá. Pera aí, calma aí. Calma aí. O cara começa meio que namorar minha irmã. Ah. Ah, tá. Vai querer invertendo. Aí ele joga pro punhado. Ah. O que? Não, não, não. É uma prova de traição. Da que traição? O quê? O que? O que que você tava fazendo esse dia? O que que eu tava fazendo? É. Eu tava em casa. Certeza? Não vai querer viajar. Não. Uma coisa que não bate aí. O Renato tem 42 carros. Por que ele pegou o seu? Por quê? Porque todo mundo sabe. Ele gosta de Naima BMW. Que desliga todos os controles. Nossa, mas quem tem tempo errado é que a Naima BMW. Exatamente. Tá bom. Gosta do prato. Gosta? Eu acho que o Renato é bom. Eu não sei. Eu não sei pro Pablo. Vou falar uma coisa pra você. Vou falar uma coisa pra você. Ah, tá. Mas depois, ó, vai só entre aí você. Tá. Vou falar uma coisa. As pessoas nem podem ver. Eu vi, mano, a BMW fazendo um drift na rotatória. Você viu? Eu tenho certeza que eu vou conhecer, mano. Não. Fui eu. Fui você. Tá bom, tá bom. Isso. Você vai passar no balão descendo ainda. Se quiser que eu pague essa bolsa, eu pago. Não, eu vou pagar, tá? Eu vou pagar, tá? Eu só posso fazer ele pagar os pneus, cara. Não, o pneu já tá tudo certo, viu? Tá liberado. Nossa, o pneu tá novinho agora. Ó, sabe o que que acontecer? Se você não se assumir, sei lá que é assim, você já assumiu. Pode usar o carro à vontade, tá? Posso usar ele? Pode, claro. É nosso. Ah, então eu vou usar também. Pode usar, meu leu. É nosso. Mas é da família, né? Não, tudo bem. Não, acontece. Acontece. Eu já tomei muita carretinha do Renato buscando o meu carro lá em... O Renato é estranho, mano. Ele cada um fala assim, mano, eu não vou buscar a minha Ferrari porque senão elas vão pensar que eu tô com a minha chave de BMW. Que não tem nada de errado também nisso, né? Renato, vem aqui. Já vou aproveitar, nem querendo furgar da sua boa... da sua boa alisade e tal. Mas você comprou um avião, Lopes, é que você volta pra mim, já. Cadê? Aqui, ó. Ah, ele vem desmontado. Nossa, é um Cessna. É um Cessna. Nossa, vem com rádio e tudo. Aí, ó. Deixa que eu monto, que eu quebrei um desse já, eu quebrei. Tem até adesivo, ó. Essa... Tudo bem. Não quero trocar de assunto não, mas... Tá bom, então. Não, vou montar. Deixa comigo, deixa comigo. Obrigado. Paga a multa e ainda montou tudo. Ué, então é isso. Acontece, Zé. Acontece com qualquer pessoa, você empresta o carro. Acontece isso, não tem problema. Tá aí pra gente usar. Mas o mais legal é que eu forcei ele, mano. Até no final ele poder falar que foi ele mesmo. E realmente foi ele. Uma hora da manhã eu não ia estar pro lado, lá do outro lado da cidade. Honestidade é tudo, mas o bicho tentou inverter o caso aí. Tentou falar que eu que era o culpado. Mas no final ele foi e confessou, mano. Então é isso, mano. Tamo junto. Ai, ai. É nóis. Valeu.